Olha minha filha que está gradeado, olha o barro aí, só o barro, já jogou a semente no pó aqui, jogou a semente de bombaça, só no barro, a grosso dos pés de pé, tudo aí fixo, deixa ele com essa madeira, só o luxo, 159 alqueirão, todo no barro, na beira do rio Formoso, plana uma mesa, não tem uma pedra para jogar num passarinho, 35 mil por alqueirão, faz a entrada e uma e mais uma.